Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Esta é a nossa sexta mini-aula sobre a Idade Média. Hoje vamos falar sobre a conversão dos germânicos e sobre os mosteiros. A missão da Santa Igreja Católica sempre foi de defender o legado de Cristo. Cristo, fundador da Santa Igreja Católica, deixa uma missão, deixa ordens. E o objetivo e a missão da Santa Igreja sempre foi de difundir o cristianismo aos povos pagãos. Sempre zelar pela salvação de almas. E visava também corrigir os povos que estavam em heresia. Heresia como, por exemplo, o arianismo. A heresia do arianismo, gente, foi muito difícil de ser combatida. E era uma tarefa muito complicada. Por muito tempo a Santa Igreja Católica, sempre preocupada com muitas heresias, combateu elas com a sã doutrina. E infelizmente hoje, nos dias atuais, nós estamos assistindo a volta gradual do arianismo, através da boca de muitas seitas por aí, que para contrariar a Santa Igreja Católica, a doutrina, o cristianismo guardado pela Santa Igreja Católica, começa, no caso, a falar heresias. Algo muito lamentável. A Santa Igreja Católica, para difundir a cristandade no meio pagão germânico, empreendeu uma grande batalha ao paganismo e às heresias também. Foram duas frentes. A cristianização dos povos germânicos e também o combate às heresias. Porque, muitas vezes, devido à influência, se ficava algumas heresias. Se ficava a questão das heresias. E a Santa Igreja Católica ia lá e já corrigia isso. Já corrigia. Vamos falar aqui de como começou esta cristianização, esta catequização dos germânicos. A conversão dos germânicos começava pela elite dos guerreiros. Os guerreiros germânicos eram muito respeitados pelas tribos. Eram a cabeça dessas tribos. Primeiro eles eram evangelizados. Os chefes. E depois, claro, os subordinados. E aí a tribo ia começando a ganhar a influência da cristandade. A Santa Igreja Católica começou a perceber isso, por exemplo, com o exemplo da questão dos francos. Com a conversão de Clóvis e depois os francos foram sendo convertidos. E como vimos aqui também, a sociedade germânica, ela tinha uma hierarquia. E os líderes antigos eram respeitados e obedecidos. A sociedade germânica sempre deu também grande valor à fidelidade entre as pessoas. Isso, claro, será uma semente para a formação do compadril na Idade Média. Como nós falamos aqui, o compadril que vai tomando conta dentro da Idade Média, dentro de um tecido social católico. Também dentro das funções orgânicas, sociais. Depois, mais para a frente da questão da municipalidade, você já vai ter um compadril. Começa-se com essa questão do compadril germânico-romano, como nós explicamos na nossa última mini-aula. O compadril entre esses dois povos começa-se a ter casamentos, casamento entre os nobres, enfim, foi-se formando laços muito fortes. Muito fortes em cima dessa fidelidade pessoal. Isso daí começa a ser uma das engrenagens deste motor dentro do medievalismo. E para a cristianização dos povos era necessário o envio de muitos missionários. Muitos missionários mesmo. Vamos entrar aqui na questão das áreas rurais. Os grandes centros eram cristianizados, ok? Porém, o cristianismo precisava ir para o interior. Para o interior. O interior ainda tinha muito paganismo. Ou tinha heresias, pior ainda. E nas áreas rurais foi necessário a criação de localidades com paróquias e igrejas. Através das missões. Foi enviado muitos missionários. As paróquias dentro das aldeias, que depois passaram a pertencer também à municipalidade, dentro dessas questões aí. E já se começava a ter um movimento para as pequenas regiões católicas, dentro do interior. Graças a essas missões. O catolicismo foi indo para o interior. Indo para o interior. E também aí nasce a expansão dos mosteiros. Foi nessa época que o mosteiro começa a ganhar uma evidência na Europa, no Ocidente. É um movimento monástico. A palavra monge vem do grego monakos, que significa solitário. Os monges, pessoas que vivem isoladas. O modo de vida dos monges teve início no Egito, onde os camponeses se retiravam para o deserto como uma forma de protesto. Mas depois, este modo de vida foi sendo levado para o lado espiritual. Aí começa-se a questão dos cenóbios, e a vida contemplativa ao Senhor, com jejum, oração, a vestimenta simples, a esmola, o fragelo. Fragelo ao corpo, muitas vezes, para provar a fé, a provar a devoção ao Senhor. Tivemos também exemplos de eremitas. Mais para frente vamos falar deles. Um exemplo de Santo Antão, que estava por aí isolado, em oração, foi muito tentado. Porém, o primeiro a congregar vários monges em uma comunidade foi Pacome. Os famosos cenóbios de São Pacome. Pacome foi um ex-soldado egípcio, que segundo registros históricos, em 320, olha só quanto tempo, em 320, criou já algumas regras de conduta. Uma coisa bastante simples, muito simples. Porém, essas regras de conduta ganharam maior evidência com Bento de Núrcia, São Bento, que criou a primeira ordem importante no Ocidente, os beneditinos. Tendo enorme expansão na Europa, enorme. São Bento, depois de passar três anos em isolamento, em uma caverna, fundou em 529, veja bem, 529, o mosteiro Monte Cassino. Hoje, na região da Itália, no sul da Itália. E vale colocar aqui que o Monte Cassino sofreu muitos ataques, ataques diversos. Foi destruído também uma parte devido à natureza. Enfim, em sua história, ele sempre foi reconstruído cada vez mais forte. Mostrando, claro, a perseverança dos monges. Os monges, homens perseverantes. E o mosteiro Monte Cassino mostra isso. Para quem já foi visitar o mosteiro Monte Cassino, você vai ver como que ele é forte. A estrutura dele é muito forte. De tanto ser atacado, de tanto ser destruído, os monges foram reconstruindo ele cada vez mais forte. É um trabalho, assim, de engenharia fabuloso. E a regra básica da ordem beneditina, a regra de Bento, era basicamente a questão da oração, trabalho, castidade, humildade, obediência. A ordem beneditina teve grande influência na cristianização da Europa. Os mosteiros ajudaram a população. Inclusive, foi atingida por uma grande pobreza por um tempo. Atingida por crises. E o mosteiro, ele conseguiu abrigar camponeses também sob o sistema do colonato. Como nós falamos em um outro vídeo nosso aqui, numa outra mini-aula, como funcionava a questão do sistema do colonato. Que era cedido terras para a pessoa cuidar. E os mosteiros, como eram grandes proprietários de terras, também foram cedendo suas terras, muitas vezes a troco de nada. Para abrigar esses camponeses pobres, que haviam perdido tudo. Ou pessoas que haviam deixado os grandes centros arrasadas, com suas finanças arrasadas, não tinham nada o que comer. E os mosteiros iam lá e abrigavam essas pessoas. Abrigavam. Começando com abrigo, depois iam lá e davam um pedaço de chão. Para a família do sujeito começar a plantar algo. Enfim. A Santa Igreja Católica sempre cuidando da caridade com os mais pobres. Começando por aí também, por a questão dos mosteiros. Assim, os mosteiros foram fundando a paisagem da Europa. Na Europa começam a nascer muitos mosteiros. Os monges tiveram um grande papel no desenvolvimento de técnicas agrícolas, de fundição e desenvolvimento de alimentos e bebidas, trabalho com construção, com medicina também. Foram pioneiros em muitos avanços. Abrigavam os pobres, os viajantes, os perdidos, os doentes, os morimbundos. Enfim, essa era a missão monástica. Muitas vezes o monge dava a sua cama para um viajante dormir e ele ia dormir no chão, para vocês terem uma ideia. Em matéria de cultura, os monges foram grandes professores, grandes estudiosos, cuidavam também de bibliotecas. Os mosteiros enriqueceram a cultura da cristandade na Europa. São Bento, por exemplo, era um grande professor. São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro na região da Inglaterra e na atual Alemanha. São Patrício estimulou as escolas junto aos mosteiros na região da Irlanda. Então, os mosteiros sempre também tiveram esse papel educacional e cultural, presentes, inclusive, na educação das famílias. Muitas famílias deixavam a educação de seus filhos às mãos dos monges. As escolas, os monastérios criaram bases também para as universidades. As universidades que começaram a ser instaladas na Europa mais para frente, como nós vamos ver também em breve, foram os monges com todo aquele zelo de trabalho que trouxeram muitos avanços. Um zelo também de guardar os evangelhos, os evangelhos da Bíblia, com o trabalho de copista. Tivemos muitos monges copistas. Um monge copista tinha o objetivo de copiar, muitas vezes, livros em mais de mil páginas. Os monges eram responsáveis por guardar muitos evangelhos. Se não fossem os monges copistas, por exemplo, nós não teríamos também a questão da Bíblia. Os monges copiavam os evangelhos à mão, a Santa Igreja guardava isso. Além do mais, também faziam belas pinturas, as chamadas iluminuras. Enfim, mas como toda história sempre tem um lado triste, os monges também foram perseguidos, muito perseguidos, na Revolução Protestante, na Inglaterra, Henrique VIII matou muitos monges ingleses e pilhou mosteiros. Muitos foram mortos, muitos monges mesmo. E as propriedades foram tomadas, e muitos mosteiros foram entregues para a particularidade de duques e lordes locais, que construíram casas em cima dos monastérios. Como muitas propriedades da igreja também foram distribuídas, claro, para os asseclas da horrorosa e imoral dinastia Tudor. Vale aqui nós colocarmos. E na Revolução Liberal Francesa, vale lembrar que muitos monges foram mortos guilhotinados. Inclusive, muitas bibliotecas monásticas foram saqueadas, muitos desenvolvimentos que estavam sendo feitos pelos monges foram totalmente destruídos na Revolução Liberal Francesa. Muitos mosteiros foram simplesmente colocados fogo nos mosteiros, com monges dentro também, outros pilhados. Porém, vale aqui nós colocarmos que os monges deixaram descobertas utilizadas até hoje, principalmente na questão cultural, na questão científica, na questão do trabalho. É um legado precioso da Santa Igreja Católica. E atualmente estes homens se dedicam a Deus, se debruçando em orações, com caridade, com a catequização, com o ensino também, com missões, com suas vocações, gente. Com suas vocações. A vocação para o monastério é algo maravilhoso. Os monges são exemplo para todos na questão de fé e perseverança. A fé inabalável e uma perseverança muito forte. Gente, deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Gostou dessa mini aula? Compartilha para os amigos, peça para eles se inscreverem aqui no canal. Toda semana teremos uma mini aula diferente sobre esse período tão importante, que é tão caluniado, que é a Idade Média. Vamos falar bastante ainda. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Até a próxima. E até a próxima.